Olha, mais de 1 milhão e 164 mil rondonienses estão aptos a votar neste domingo de eleição. Neste domingo, o rondoniense terá um compromisso marcado com a democracia. Escolheremos os nossos representantes do Legislativo e do Executivo Municipal. O rondoniense conta hoje com 1 milhão e 164 mil 265 eleitores nos 52 municípios do Estado. E é você que vai definir o futuro da sua cidade, da cidade em que você mora, em que você escolheu para viver e educar os seus filhos. Por isso, o domingo escolhe os candidatos que afirmem o compromisso de trabalhar para a sociedade. O caminho para as novas conquistas tem início com uma representação municipal séria e eficiente. E para levar a informação de forma precisa ou imparcialidade, o Sistema Imagem de Comunicação está preparando a maior cobertura da televisão rondoniense. Repórteres espalhados por todo o Estado, acompanhando toda a movimentação das eleições 2016. Ao todo, são 35 zonas eleitorais e a maior delas está concentrada aqui, na capital Porto Velho. Serão mais de 16 horas de transmissão com boletins e flashes ao vivo. Com uma equipe com mais de 100 profissionais, que estarão de plantão para cumprir, enquanto veículo de comunicação, sua função na sociedade. O de levar a notícia até você. Boca de urna, votação dos candidatos, dos eleitores, movimentação nas cidades e a apuração do momento exato, para que os nossos telespectadores da SIC TV e os ouvintes da Rádio Paracis FM não percam nenhum detalhe. Eleições 2016. O voto na Record.